Excelência, muito obrigado. Quero dizer para o Brasil que 25 senhores será o encontro da democracia com todo respeito aos poderes. É isso que nós queremos. Excelência, estamos preocupados. Governo cogita expulsar o embaixador de Israel do Brasil, afrontando milhões de judeus espalhados pelo Brasil e pelo mundo, Excelência. Brasil, olha gente, por isso há necessidade de pitimar o Lula. Já temos 137 assinaturas, presidente. Senhores parlamentares, a Dilma foi embora com 124 votos dos deputados. Agora já temos 137. Brasil, está na hora. Não aguentamos mais ter um presidente irresponsável contra o Brasil, colocando a nação brasileira em risco, porque Israel e Estados Unidos estão juntos. Sabe o que o secretário-geral americano veio fazer aqui? Vocês devem saber. Você deve saber. O secretário americano sai dos Estados Unidos só para comprimir porque com esse barudinho irresponsável, você devem nos ajudar a tirar ele e botar ele para casa, porque está afundando a nação brasileira. Nós não gostaríamos de dizer isso, senhores, mas está prejudicando o Brasil. A segurança nacional brasileira está em risco, presidente. Obrigado.